Este é o SENSACIONAL SHASH! Ora Poppies! Você não se lembra que esta noite ela ficou e dormiu na minha casa? Nho-nho! 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 Vá tomar no teu cu porra! O que ela quer enganar a gente? Ela quer que a gente caia outra vez! Bichas! Não! Bolinhas redondas! Redondas? Sim! O nho-nho! Ah! Olha ele! Olha ele! O que vocês estão fazendo? Não interessa pra você, palhaço! Tchau! Bum, vem! Aua! 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 Ai, doi, doi, doi.